Boa tarde, tia. Boa tarde. Boa tarde, tia Márcia. Oi, tia Márcia, eu consegui baixar um aplicativo, que eu consigo escrever, eu escrevo em português, só que eu posso escolher qualquer língua. Se eu quiser, eu falo o albanês, nem sei que língua é esse, mas eu quiser, eu falo. Olha só, vamos fazer a nossa oração, que hoje nós não podemos perder tempo, assim como os outros dias de prova também não. O horário são 13 horas e nós vamos começar às 13. Atenção para a oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra com o céu. Ao nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-os de todo o mal. Amém. Que Deus nos proteja, que Deus nos proteja, que é um excelente estar, uma excelente prova. O início de prova, mais que tudo. Olha, não tem mais agenda. Eu falei isso na sexta-feira. Não tem livro, não tem caderno, não tem agenda. Eu falei isso na sexta-feira. Alô, pessoal online, vou compartilhar a prova. Todos vocês estão com a prova? Tem alguém aí online que já sem a prova? Não. Ok. Vou compartilhar a prova, hein? Olha só, se por um acaso, um de vocês aí conversarem na hora da prova, tia Lu tem autorização para recolher a prova e eu não vou devolver de volta. Tia Marcia, eu sabia que ontem foi a minha competição e eu ganhei. Tia Marcia, eu sabia que ontem foi a minha competição e eu ganhei. Tia Marcia, eu sabia que ontem é uma competição e eu não vou te dar uma prova. Tia Marcia, eu sabia que essa é a minha competição e eu ganhei. Tia Marcia, eu sabia que a minha competição é minha competição. Tia Marcia, eu sabia que eu ganhei. Tia, eu já fiz quase tudo da prova, tá? Olha só, quando eu estiver lendo, explicando, não gostaria que me interrompesse, tá? Eu não posso desligar o áudio. Tia, eu quase já fiz a... eu quase fiz a tudo, a prova. Vamos lá. Eu não peguei a prova. Espera aí. Tia, ainda tem prova aí? Você chegou agora, Pedro? Eu chegou agora. Então, quando chegar, tem que passar por aqui, que é legal. Olha só, completando o cabeçalho. A data de hoje, 06 de 12 de 2021, desculpa. Terceiro ano, o nome da professora. Quem é da tia Marcia, você vai botar tia Marcia. Quem é da tia Dani, tia Dani. Aqui, eu vou colocar a nota, aqui o número do diário. A tia Luciana, no CN, está falando o número dos alunos que estão aqui. O dia, mas a data da prova que eu fiz foi do dia 2. Como é que é? A data da prova que eu fiz foi do dia 2. Ah, não, você fez a prova dia 2, mas o dia da prova é dia 6. Tia, a prova já começou. Tia, a prova já começou. A tela, para mim, está bugada. A apresentação só está aparecendo, está clicando a prova de português, mas não está indo. Está parado. Está parado. Mas o melhor está funcionando. Espera aí que eu vou sair voltando. Tia Marcia, para mim, a tela está parada. Para mim também. Está parada a prova. Está parada a apresentação. Você está vendo a prova? Não. 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 Ninguém está visualizando a prova? Não. 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 Não entendi. Eu estou compartilhando. Você está compartilhando, mas aí está aparecendo aqui para a gente. A tela, você clicou no negócio da prova, mas o negócio está marronzinho e parado. Não está nem mexendo. Vou tentar de novo. Agora eu estou mexendo. Está aparecendo a prova? Não, está do mesmo jeito, você clicou. Não, não. Oi, Tia Marcia. Boa tarde. Boa tarde. Vou tentar de novo. Você pode voltar na agenda para eu tirar a print? Não tem agenda a partir de hoje. Ah, está. Márcia, está baixo. Não está dando para ouvir. Mas aqui está... Mas aí deve ser o som de vocês, porque aqui o meu som está normal. Está no máximo. Tia, pede para essa pessoa ir do lado da tela, assim, que tem um negócio para virar. Aí tem um negócio de volume. Aí talvez a pessoa esteja com o volume baixo. É só sair e voltar. Só isso. Senta ali, pessoal. Vou tentar compartilhar de novo. Tá. Tô ouvindo nada. Meu Deus do céu. Eu te falei, tia. Tia, pede para a pessoa. Não tem onde é que está gravando? Então, vai um pouquinho para o lado. Aí tem um negócio, assim, tipo volume. Aí, perto de virar a câmera. Aí, se clicar ali, tem alto-falante, telefone. Eles estão no computador. Não tem onde é que está gravando. Não tem onde é que está gravando. Não tem onde é que está gravando. Vá do Gui, tenta sair e voltar. Vocês estão visualizando a prova na tela? Não. Sim. Agora sim. Sim. Ok. Vou começar a ler. Oh, 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 oh. Peraí. Já tá. Vocês têm, precisam desligar. Peraí, paraí. O que é isso aqui? Você fez um A pequeno, depois você botou um A grande por cima, Guilherme? Vocês têm que desligar um alto para eu conseguir ler. Questão 1 valendo dois pontos. Era o mais belo primeiro. Era uma vez um pinheirinho nascido no coração da mata. Os raios dourados do sol acariciavam-no e a brisa dançava por entre a sua verde ramagem. O orvalho umedecia-lhe as raízes e, ao redor dele, cresciam flores e ervinhos. Comentando o primeiro parágrafo. Pinheiro, vocês sabem que é aquela árvore que simboliza o Natal. É aquela árvore de Natal. Raios dourados do sol são os raios solares. Ramagem são as folhas, os ramos da árvore. Orvalho. Orvalho é uma brisazinha que cai bem na parte da manhã e que chega a molhar as plantas. Molha, às vezes, no nosso quintal. É tipo um sereno, que cai de manhã. Então, ele chama-se orvalho. E é muito legal, muito bonito. Umedecia-lhe as raízes, porque penetrava na planta e ia para as raízes. Ao redor dele cresciam flores e ervinhos. Ervinhos são aqueles matinhos verdes, né? Porque as flores, vocês sabem o que é. Então, quando tem um travessão, alguém está falando. Seja feliz, pinheirinho. Murmurava docemente a brisa. O ventinho leve, né? Murmurava para ele. Seja feliz, pinheirinho. Seja feliz, repetir os raios dourados do sol. Ter grandes galhos. Não, espera aí. Seja feliz, repetir os raios dourados do sol. Mas o pinheirinho não se sentia feliz. Ele queria ter grandes galhos e ser tão alto que pudesse ver o mundo lá de cima. O pinheirinho gostaria tanto de conhecer outras terras. O tempo passou. Chegou o Natal. Um lenhador entrou na mata, olhou o pinheiro e disse. É o mais belo. Vou cortá-lo. O pinheirinho ficou cheio de alegria. Mas ao primeiro golpe, desfaleceu de dor. Quer dizer, morreu, né? Ou desmaiou. Quando o pinheirinho acordou, então ele não desmaiou. Ele não morreu, desmaiou. Quando o pinheirinho acordou, estava numa rica sala, enfeitada de fios de ouro, de bolas de mil coros. Centenas de velhinhos. E lá no alto, uma estrela brilhante. Era noite de Natal, vieram crianças e cantaram ao redor do pinheirinho. Como ele se sentia feliz? Muitos dias se passaram. Arrancaram-lhe os enfeites, levaram o pinheiro para um forão escuro, onde nunca mais viu a luz do dia. O pinheirinho começou, então, a pensar na mata, nos raios do sol, na brisa, no orvalho, nas flores e até nas erguinhas. É isso aí. De Norma de Castro. Excelente, não é? Leda. Leda. Maria F. Generoso. Pingo de leitura, edição do Brasil. Então, olha só, olha a carinha dele. Ele estava triste porque era um pinheiro, queria ser uma árvore enorme e conhecer o mundo. Até que o lenhador o cortou, levou para casa, uma casa linda, maravilhosa. Fizeram aí todo enfeitado, beleza. Chegou a noite de Natal. Acabou o Natal, pegaram o pinheirinho, foram lá e colocaram lá no purão, não serviu para mais nada. Aí ele foi dar valor à vida dele, lá onde ele ficava plantado, onde ele recebia o orvalho da manhã, onde tinha os raios do sol, a brisa, as ervinhas e as touros. É isso aí, a gente reclama, mas olha só, não dá para reclamar não, meu povo. Seja feliz com o que tem, há um mês de coisa melhor, mas sempre feliz com o que tem. Então, vamos para a interpretação. Que outro título você daria ao texto? Pessoal, você vai ler o texto e lembrar da interpretação que a Tia Márcia fez, porque eu não só li como eu interpretei, eu comentei, não é? Então, você vai pensar em tudo isso e vai dar a sua resposta pessoal. Como que se responde às perguntas da questão? Começando com letra maiúscula e terminando com um ponto final. Pode ser interrogação, exclamação ou ponto final. Começa-se com letra inicial maiúscula e termina com algum ponto. B, o pinheiro não se sentia feliz porque ele queria? Não é para responder com a voz, é para pensar e marcar. Ter grandes galhos e ser alto ou ter muitas folhas e ser mais baixo? C, qual o lugar que o pinheirinho foi colocado? No quintal ou numa rica sala? Só vou ler a interpretação. D, na noite de Natal, o que as crianças fizeram? Cantar ao redor do pinheiro ou dormir ao redor do pinheiro? Até a... Faça a questão 1 primeiro. Vai até aqui, podem fazer. Depois eu leio e interpreto a questão 2. Tia, Tão, pode falar não, Tia. Não, você não vai me encanar. Me vê. Olha só, sem reclamar. Fala, é tudo bem. Fecha. O que tem que ser no material que eu falo é, eu fiquei com a cola, gente. Vitinho? Vitinho? Eu vou ver a bolacha dela. Você falou que cada um tem que ser no material. Ó. Tô tentando. Tô tentando. Agora, ninguém vai no banheiro. Agora é a hora da prova. Pedro, presta atenção no que você escreve, que eu preciso entender o que você escreve, hein? Se você quiser 6 de dezembro, 6 de 12, quem é da tia Márcia, coloca o nome da tia Márcia, quem é da tia Dani, mostra a tia Dani. A gente vai deixar o nome da tia Márcia. E eu já fiz a 1. 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 E aí... E aí... Você faz o que? Ah, pega o foco, pão, faz o que? Isso. Não, tem um F mesmo. Tá doido. Você faz o que? Isso. É o chá. Olha o chá. Olha o chá. Olha o chá. Questão 12. Os verbos expressam o que já aconteceu passado, o que está acontecendo presente e o que vai acontecer futuro. Reescreva as frases nas pedidas. Reescrever não é só colocar a palavra, o verbo, no passado, no presente ou no futuro. É a frase inteira. Agora espera um pouquinho. As crianças comeram tudo. Vocês vão pegar o verbo comeram e passar para o passado. Passado, passado, que já aconteceu. Aí vai ficar as crianças, tanto, tanto, tudo. Quando está na frente a forma verbal, vocês vão transformar o verbo no que está pedindo. As crianças comeram tudo. As crianças comeram tudo, está no passado. A prova quer que bote no futuro. Comeram no futuro. A frase inteira, hein? B, Ana ganha muitos presentes. Ganha está no presente. Então, quer que ponha no passado. Ana... O verbo ganha no passado. No passado. Muitos presentes. Você escutou isso daí? Faça a prova. Você escutou isso? Não, não me escutou nada. C, Pedro andou muitos quilômetros. Vai colocar o verbo andou no presente. Acontecendo agora. Podem fazer as frases. Reescreva as frases. Sem conversar. Vitinho, está tudo bem? Não, agora não. Hora da prova, não. Não! Falei? Não! Pode fazer a prova. Não vai lá fora, não, hein? Que bom, hein? Sim. Gostante de ver. Quando eu estou escutando com... O arroz é bacana, hein? Então... O arroz me ensinou essa caminhinha aqui do pão. O pão, 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 o pão... Esse desenho que está aí na questão 1... Não, não é na questão 1, não. A questão é essa. Agora eu posso fazer a questão 5. Ah, é boa. A questão 3. Ah, não, é a 2, é a 2. Tia? Tia? Ô, tia. Agora eu posso fazer um bilhetezinho. Fiz a... Fiz a 2, tia. ...não está bem especial para quem você quer mandar. Quem você quer mandar? Romário, Matheus, o tio, o rogão. Não, tia. Porque o meu papai não é eu, não. É um bilhete, é um bilhetezinho para alguém que você ama. Não é para desenhar, não é para escrever. Estou falando. Alguém me perguntou alguma coisa online? Não. Tem que falar mais alto. Não, eu disse que eu fiz um... Não, tia. Ok, questão 3. Relacione a estrada de acordo com o que cada forma verbal indica. Fizemos isso bastante pensado. Nós temos três formas verbais. Estado, ação e fenômeno da natureza. A menina corre demais. Então, vocês vão botar o número 1. Ou no estado, ou na ação, ou no fenômeno da natureza. Dois. Ontem choveu bastante. O verbo choveu. Qual é? Estado, ação ou fenômeno da natureza? Três. Mamãe... Mamãe está bem contente. O verbo está. O verbo está. É um estado. Um estado de ação, de alguma coisa. Você está assim, está feliz, está contente. Está... Está o quê? Ação ou fenômeno da natureza. Enumere de acordo com o que está pedindo aqui. Então, chale. Engraçado que vocês vão lá na frente na prova. Aí eu tenho que voltar, né? Marquei. Quatro. Ligue o tempo verbal de cada uma das formas verbais abaixo. Nós fizemos aqui em sala. Lembra que até eu tinha que trocar de lugar? Que a seta não estava indo? Sim. Então. Então, vocês vão ligar. Os verbos que estão no presente, vão ligar com o presente. No passado e no futuro. Então, nós temos aí. sairá, 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 comeu, comeu, andará, fala, dançou e canta. Pelos meus gestos, vocês já sabem. Cinco. Questão cinco. Encontre no diagrama, que é esse quadrado cheio de letrinhas, o nome de cada imagem abaixo. Eu sugiro que ao encontrar o nome da imagem, vocês risquem a imagem, para poder não ficar procurando depois de novo. Então, nós temos aí um palhaço, uma aranha, uma chave, uma folha, um gorro, um ninho e um carro. É só procurar aqui em circular. Observe as figuras e escreva seus nomes no quadro correspondente. Então, tem aqui palavras com CH e palavras com X. Chave, enxada, todas essas figuras foram dadas em caderno, em sala de aula, só que com letras e não com figuras. Chave, chale, enxada, cachorro, mochila, cachecol, abacaxi, peixe e chapéu. E xícara, tem a xícara aqui também. Então, acho que... Sim, eu tenho uma dúvida na A6. Qual é? Qual é essa segunda imagem? Pois é, eu acabei de falar agora. Você não estava em aula? Sim, mas é que eu não ouvi direito. Primeira imagem. Chave. Segunda, onde está a setinha? Chale. Chale. Cachorro. Mochila. Cachecol. Abacaxi. Peixe. Chapéu. Chica. Enxada. Alguma dúvida ainda? Questão 7. Não, obrigada, tia. Descubra. Descubra as palavras que estão formadas com H inicial. Então, estão embaralhadas e foram dadas no caderno, exatamente como estas. Tem a primeira palavra iniciada com H, a segunda iniciada com H, a terceira iniciada com H e a quarta iniciada com H. Só desembaralhar e fazer. Oito. Oito. Escreva no cartão de Natal abaixo uma mensagem para alguém especial para você. Não é uma cartinha para o Papai Noel, por favor. Não é uma cartinha de pedido de presente para o Papai Noel. É uma mensagem para alguém que você acha especial para você. É só usar as linhas e fazer. Depois da avaliação feita, lida, observada se não esqueceu nada, se não tem nada escrito errado, releia a prova e aí sim vocês poderão concluir a pintura. Boa sorte. Resposta eu não vou dar. Eu tiro a dúvida, mas eu não vou dar a resposta. Davi Luiz, pode ir ao banheiro. O que é aquilo debaixo da chave? Enchada. Ok, obrigada. Outra coisa, quem tem dicionário em casa ou na escola e quiser consultar para tirar dúvida, se não conseguiu estudar em casa, as palavras que são exatamente do caderno. Se tiver dúvida, pode abrir o dicionário e consultar. Só não pode conversar. Terminou, Luiz? Me dá. Você terminou a prova? Você já leu, já pintou tudo? Você já leu a prova? Já pintou? Tem gente lá fora, quando voltar você vai. Olha que é um pão dentro ali, você vai. Aqui, ó, quando você for, leva a minha também, por favor. Terminou, Luiz? Certo. Terminou? Não vai pintar, não? Termina o seu nome aqui, só eu vou tirar a nota pelo seu nome. Termina o seu nome. O que é obrigatório pintar? Não. Então, obrigada. Ô, tia. Quem é que me perguntou isso? Foi o Fábio? Ô, tia, o que é isso do lado da chave? Foi o Fábio que me perguntou se era obrigatório pintar? Sim. Então, eu vou responder a você uma resposta bem completa. Olha só. Não é obrigatório pintar. Não é obrigatório fazer avaliação. Não é obrigatório assistir a aula. Mas tudo que nós fazemos na vida tem consequência. Se você não pintar, sua prova vai ficar feia. Se você não assistir a aula, você vai ficar com falta. Se você não fizer avaliação, você vai ficar com zelo. Então, você tem livre e arbítrio. O que você prefere? Dessas três coisas, escolha isso. Oi, tia. Hoje a aula vai acabar três horas? Sim. Vamos entender. Ah, tá. Porque se não, eu teria que sair três horas. Porque eu tenho um... Uma fechinha da minha prima pra ir. Tá. Agora você vai ficar um pouquinho pertinho. Ei, ei, ei. Oi, tia. Oi, tia. Se estiver com a prova na mão. Conversando, eu vou recolher e vou dar a nota que você merece. Pode sentar direito. O que é isso do lado da chave? Aqui, falei isso três vezes. Aqui? É. Um chalê. Aqui é um cachecol. Aqui uma enxada. Alguma outra dúvida? Não. Mariana, agora não é o momento de você falar, tá? É, sobre esse assunto. Eu não perguntei sobre a tia Alain. Eu já falei o que eu tinha pra falar. Agora eu tô quietinha. Eu tô te avisando, Maria. Tá bom. Olha só. É a última vez. Vai, Tia. Vai, Tia. É a última vez. É a última vez. O que é isso? Não quer? Não faz. Tia Márcia. Oi. É. Vai ter intervalo hoje. Eu vou pegar e já vou pra manhã. Tia. Oi. É. Quietinho. Ah, é? Faz de novo. Pra você ver se eu não te recolher pra você dar um velho. Agora. Tá me dando... Você tá me deixando o velho. Cadê minha caneta? Eu peço desculpa. Eu peço desculpa. Peço desculpa. O que tá gravando foi? Um, dois... Até você me... Dois e meio. Até você me pedir desculpa. Cadê desculpa? Você primeiro. Desculpa. Desculpa. Tia Márcia. Oi. Hoje vai ter intervalo? Hoje vai ter intervalo? Vai. Dois e meio. Vocês vão poder lanchar. Mas só que não vai ter intervalo de 20 minutos, não. Tá? Dependendo do decorrer da prova, 15 minutos é o suficiente. Tia, a gente vai ser aí quantas vezes? Três horas. Mas de novo, gente. Tem no dinheiro o bilhete. Três horas. Ok. Ok. Vamos fazer o silêncio pra terminar. Olha aqui na sala. Aqui na... Aqui na... É pra ir aqui de novo? Não, é ele. Peraí. Não, tá assim. Olha só. Eu vou colocar o nome aqui de quem está começando em sala de aula, porque eu não vou permitir. Se começa hoje assim, imagina a ter sexta-feira. Não quero ouvir nenhuma conversa. Isso não é brincadeira, não. Vitinho? Tudo bem? Tenho certeza? Tenho certeza. Mas porque ele não estava bem, Lu. Ele não estava bem em casa. Lembra do deverzinho que você fez no caderno, Vitinho? Eu falei isso várias vezes, né, Tia? Pra olhar a imagem, achar e riscar, pra poder não ficar confundindo. Tchau. 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 é o nome do desenho da questão 6. Antes do cachorro. Antes do cachorro? É um chale. Lembra do caderno que a gente fez? Chale. E o outro, que está depois da mochila, é o cachecol. Com ele no final. Entendeu? Ainda está em dúvida? De nada, minha irmã. Terminou a prova? Já, Márcia, já fiz. Agora eu vou pintar. E o israelí? Nó? Só que eu vou pintar. Não vai pintar pra mim. Men. Encoquei, en un pouco, tem uma deliciais que estamos a dar. É que não tomei. Eu gostaria de ser um deno, se eu gostaria. De nada a manhã. É que eu acho que não estou a deixar a... De nada a manhã. Não estou a deixar a... Não estou a deixar a... Eu gostaria. Eu gostaria. De nada a manhã. Tá, eu gostaria. Obrigado. Obrigado. Tia Daniele, tá? Onde está essa bolsa da tia Marcia? É da tia Daniele. Aqui, fora da bolsa aqui, é da tia Marcia. Onde está o biscoito da tia Marcia. Aqui é da tia Daniele. Onde está essa bolsa. Aqui onde está o biscoito da tia Marcia. Se faltar o nome, por favor, não entregue sem o nome. Olhem se terminou tudo. Não deixem faltando nada. Obrigada. Você não falou o seu número do diário não, para me botar? Vamos falar com a gente, depois que eu estou fazendo. Será que está aqui comigo? Não, não. Não, não, não. Ah, vai trabalhar aqui, claro. Só o que você encontrou. E nada também está fazendo. Então, não esquece. A gente vai fechar pela saída aqui. A gente vai fazer uma tricolor. E o cinto é preto e a luva é branca. E a luva é branca. Toma, Luiz. Oi. Oi. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Uma e meia da tarde. Uma e meia da tarde. Você não... Seus desculpados não pegaram as provas todas? Já. Tia, eu já peguei as provas dele e já fiz as provas com ele. Tá? Foi? Não deu pra entender. Pode ser tranquila. Ah, então tá, tia. Obrigada. É porque eu não quero que ele falte e perca... Leve falta, entendeu? Entendi. Também é bom que, desde que ele tenha feito a prova, quando eu vou lendo e vou explicando, às vezes ele pode até ler alguma coisa e achar que tá faltando. Quer mudar? Entendeu? Isso é muito bom. Tá bom, tia. Obrigada. Um beijo. Um beijo. Vocês estão falando muito alto, hein? Não tá na hora do recreio, não. Teil 9. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Não está na hora. Quem esquece agora? Vou abaixar a cabeça. Quem está enrolando? Também vai ter que saber onde passar. Eu ainda não sei. Eu ainda não sei. Por favor. De novo. De novo. Se você não foi, por quê? Não tem que encomendar? É o que está na hora. Ah, não. Não tem que encomendar. Ei, ei, não. Ei, não. Ou não. Ei, ei, não. Ei, ei. Ei. Sim, depois da prova, o que a gente vai fazer? Nada. Depois da prova, ela acaba. Sério? Não vai acabar? O que você está vendo, aluno, com a prova? O que é isso aí? O que é isso aí? Então, dá para você não estar direito? Não é porque você está sem a prova que você vai ficar falando alto e fazendo algasada. Mas não vai mesmo. Tem alguém precisando tirar alguma dúvida? Vitinho, você está pintando? Oi, qual é a dúvida? É uma dúvida bem... É que... Eu estou procurando uma... Na questão 5, eu estou procurando a toca, só que eu não estou achando. Não é toca, é gorro. Ah, ok. Eu vou procurar aqui. Tia! Oi! Eu queria saber se pode pintar as figuras do número 5 e do número 6. Tia! 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 Será que você pode me explicar de novo o número 7 que eu não estou ouvindo? Não estou ouvindo! Será que você pode me explicar de novo? Não estou ouvindo! Tia! 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 Olha o silêncio, a turma... Tia! O número 7 é para você colocar as palavrinhas que estão embaralhadas em ordem. E aí, todas elas se iniciam com a letra H. Nós fizemos no caderno. Lembra? Tia! Tia! Oi! Tia! Saber se pode pintar as figuras do número 5 e do número 6. Ó, peraí. Vou olhar aqui o que é. Pode sim, ó. Pode. Muito obrigada. 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 Sim, só pode lanchar. Dois minutos. Olha só, se tiverem sentadinhos bonitinhos, daqui a pouco eu vou saber. Não, não. Não, não, você entregou a prova? É, só quem entregar a prova. E não quero que faça mal feito. Não, não, não. 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 Não é lanche em pé. Sentar. Quem está com lanche, pode lançar. 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 Não dá tempo de descer, vai demorar muito. E só muitas turmas, não dá para fazer o mesmo horário que fazer. Quando eu saia no horário, não sai três horas. Obrigado. 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 Pedro, afahra. Luiz, Luiz, Luiz. Vitinho pode sentar aqui no instantinho? Vitinho pode sentar aqui no instantinho? Vem, Ritinha, aqui. Vem, Ritinha, aqui. Vem. Vem, Ritinha, aqui. O que é isso? 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 O que é isso?